Hoje, nós celebramos 30 anos da entrada em vigor da lei que permitiu a vinda de muitos brasileiros para o Japão. Hoje, essa comunidade de mais de 200 mil pessoas tem uma ocasião para refletir sobre tudo aquilo que ela conquistou, os desafios que ela enfrentou e olhar também para o futuro. É uma comunidade que mantém vínculos com o Brasil, mas que, ao mesmo tempo, se esforça em integrar-se à sociedade. Com muita satisfação, aqui na presença dos consulis e de tantos brasileiros com destaque na comunidade brasileira aqui no Japão, nós fazemos uma pequena homenagem no contexto das celebrações que vamos fazer esse ano, mostrando um pouco da nossa cultura. Teremos duas apresentações musicais e também oferecendo a possibilidade para que algumas pessoas transmitam mensagens para os ouvintes. Bom, eu queria destacar o espírito de desafio do povo brasileiro que veio para o Japão. Eles saíram da inércia e muitas das vezes foi a primeira vez até que eles andaram no avião e vieram para o desconhecido. E, nesses 30 anos, vem batalhando para levar o seu sustento para a sua família aqui no Japão. E, nos 30 anos, a gente se deparou com esse vírus e, certamente, uma das maiores virtudes que vai ser necessário para a gente atravessar esse período vai ser justamente esse espírito de desafio. Eu acho que vai ser duro, mas, com certeza, o brasileiro aqui no Japão vai ter muito a contribuir para a reconstrução da economia japonesa. Eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a comunidade brasileira e dizer que o consulado em geral, em Ramamato, tem muito orgulho desse grupo que está conosco aqui, morando no Japão. Porque eles têm contribuído muito para a cultura, para a sociedade, para o dinamismo econômico do Japão. Nós estamos vivendo um momento muito especial, como todos sabem. Nós tínhamos programado, em conjunto com a embaixada, os consulados e os conselhos de cidadãos, nós tínhamos uma série de eventos justamente para celebrar essa presença brasileira aqui, discutir algumas questões de interesse da comunidade e, seguindo o bom espírito brasileiro, fazer algumas festas que nos unem e que nos fortalecem. Mas, devido ao coronavírus, tivemos que ajustar essa programação e, justamente nesse momento, eu gostaria de fazer um chamamento à comunidade, dizendo que nós precisamos, agora, mostrar muita solidariedade, justamente como tem dado mostras de ser capaz de fazer isso em situações difíceis anteriores, recentes, como foi o caso próprio dos desastres lá em Fukushima. Então, nosso consulado e os demais estão empenhados em montar uma rede de apoio àqueles que mais necessitam, diante dessa previsível dificuldade de trabalho e de algumas demissões. E nós gostaríamos que todos contribuíssem na medida das suas possibilidades. e, finalmente, expressar a minha confiança de que, juntos, nós podemos conseguir cada vez mais, poderemos, dentro das possibilidades, chegar a uma prosperidade, atingir as nossas metas, e o consulado está disponível para ajudar e assistir dentro das suas possibilidades. Obrigado e felicidades a todos. Parabéns, comunidade brasileira no Japão. 30 anos. 30 anos que nós tivemos que passar por momentos bastante difíceis. A gente lembra 2008, 2009, a crise, tsunami de 2011, mas foi onde a comunidade pôde reafirmar o seu lado solidário, o seu lado de muito trabalho, muito esforço, e, principalmente, o seu lado de superação. E não vai ser diferente nos próximos anos. Nós temos aqui, agora, um momento bastante difícil, decorrente ao Covid-19, e que também vai nos exigir bastante esforço nesse sentido. Não tenho dúvida que nós iremos passar por tudo isso, iremos superar. E, nesses 30 anos, a gente só tem que comemorar. E comemorar muito. Parabéns, comunidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. É um prazer me dirigir à comunidade brasileira no Japão, neste dia em que comemoramos o marco histórico do nascimento da comunidade. Infelizmente, a data coincide com um aumento de grandes dificuldades para o Brasil, o Japão e o mundo. Quero, então, deixar aqui algumas palavras de esperança. Em 30 anos, a comunidade já vivenciou diversas crises e dificuldades. A crise atual também vai passar. E a comunidade vai conseguir superar, com solidariedade e alegria, mais esse obstáculo. Em Tóquio, o consulado adotou medidas de distanciamento social, pensando na saúde e segurança do público e de nossos funcionários. Não obstante, conseguimos manter todos os serviços que prestamos à comunidade. Com o fim do estado de emergência em Tóquio, o consulado geral espera retomar o atendimento normal, bem com as demais atividades voltadas à comunidade, inclusive as missões itinerantes. E isso, para nós, é motivo de celebração. Também acreditamos na retomada gradual da atividade econômica do país. Sabemos, porém, que muitas famílias brasileiras estão enfrentando sérias dificuldades. Pensando nelas, o consulado e o Conselho de Cidadãos de Tóquio, com apoio de NPO e outros, lançou uma campanha de arrecadação de alimentos para distribuição emergencial aos necessitados. Em poucos dias, recebemos muitas doações, o que dá mostra de união e do espírito de solidariedade da nossa comunidade. Nessas poucas palavras, quero, mais uma vez, expressar minha esperança em tempos melhores e meu voto de bem-estar e muita saúde. Muito obrigado. Amizados brasileiros, brasileiras do Japão, bom dia, boa noite, dependendo do horário. Eu sou o Eber Toyohashi, presidente do Conselho de Cidadãos do Consulado Geral do Ramamatsu, do Brasil em Ramamatsu. Com imenso prazer, venho parabenizar e compartilhar com todos vocês a alegria de, juntos, comemorar a nossa vinda em 30 anos de história dos brasileiros no Japão neste ano. 30 anos que foram de muitas alegrias e realizações, que marcaram para sempre em nossa memória grandes sucessos e avanços nas nossas relações Brasil e Japão. Quem não se lembra de passarmos por dificuldades quando a bolha econômica estourou, quando o Limã choque, o grande terremoto Higashi-Nihon e a grande pandemia agora, os brasileiros bravamente lutaram e continuarão lutando juntamente com nossos irmãos e, por que não dizer, uma segunda pátria-mãe, o Japão, em todas essas dificuldades para a reconstrução e reerguimento da economia. Dentro de nossa província de Shizuoka e como a maior comunidade de brasileiros em todos esses anos de história no Japão, o Consulado de Ramamatsu teve um papel fundamental para quebrarmos paradigmas e sendo pioneiros de entrada na sociedade japonesa, em várias áreas como educação, na realizada primeira feira de educação e empreendedorismo como primeiro espaço dos trabalhadores e agora com sede de acolhimento de treinamento em pré-Olimpíadas dos Atletas Olímpicos e Paralímpicos. Hoje entramos numa nova era e onde teremos grandes desafios para ultrapassarmos novamente várias barreiras, com certeza e com a perseverança e força de todos nós brasileiros, faremos história novamente nessas terras nipônicas como vencedores e grandes apoiadores dessa nação que nos apoia. Fizemos história que resume-se em grande gratidão mútua dos dois países, como realizadores de sonhos e grandes colaboradores no engrandecimento e sucesso no desenvolvimento. Com essa certeza, nós do Conselho de Cidadãos do Consulado de Ramamatsu, juntamente com a Embaixada e todos os outros consulados, faremos ainda melhor para as próximas comemorações de brasileiros no Japão, servindo e ajudando em todos os quesitos proativos de engrandecimento das nações. Meu muito obrigado e parabéns aos 30 anos de brasileiros no Japão. Comemorar 30 anos de formação de uma comunidade não é pouca coisa. Não é só uma data com uma festa que nós vamos comemorar. Eu acho que os brasileiros podem ter muito orgulho e um orgulho bom de pensar que isso aqui, essa comemoração desses 30 anos, é a comemoração de uma verdadeira saga de uma população que já chegou a ter 300 mil pessoas, 300 mil pessoas aqui no Japão. Hoje são em torno de 220 mil. São brasileiros que, nessa saga grande de 30 anos, construíram também pequenas sagas. São as sagas de cada família, as histórias de cada família, da luta, da construção. E, portanto, não é uma data para passar em brancas nuvens. Quando eu passei um pouco, viajei pelo Japão e estive em contato com eventos grandes que foram feitos, construídos, criados pela própria comunidade, eu tive a noção da grandeza desse trabalho e dessa construção que é a presença brasileira aqui. Eu vi festas onde a nossa cultura estava enriquecendo a cultura japonesa, se misturando, convivendo. Eu vi também engenheiros brasileiros fazendo aviões japoneses voarem, porque sem a nossa tecnologia, a nossa ciência, os nossos engenheiros não poderiam conseguir. Eu vi brasileiros ensinando numa fábrica como melhor produzir, melhorando a capacidade de produção, trazendo alegria, conversa, boa convivência dentro da fábrica, mostrando a nossa capacidade produtiva. Todas essas pequenas sagas, essas pequenas construções e esse pequeno trabalho de cada um, somado, cria essa grande saga que hoje nós comemoramos com 30 anos. Então, eu acho que a minha palavra é de orgulho e da minha honra de poder estar aqui nesse momento para comemorar com os brasileiros. Eles estão de parabéns. É a comunidade que fez isso e que é merecedora da comemoração dessa data e dessa celebração. Parabéns à comunidade brasileira. Nós continuaríamos tentando ajudar a estar do lado de vocês nessa saga. Muito obrigado. Tchau, tchau. Brasil Meu Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato e zoneiro Vou cantar-te nos meus versos Ô Brasil, samba que dá mamboleiro Que faz ginga Que faz ginga Ô Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Deixa Canta de novo O trovador O trovador A melincória A luz da lua Toda a canção Do meu amor Quero Ver 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 essa dona Ver essa dona Brasil Brasil Terra Pra Brasil Pra Brasil Pra mim Pra Brasil Pra Brasil Pra mim Vem 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 Onde eu mato a minha sede E onde a lua vem brincando Ah, este Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba e bandeira Brasil, pra mim, pra mim Brasil, pra mim Brasil é bom demais Brasil Brasil Brasileiros no Japão Uma pequena homenagem da nossa parte Dessa linda música de Ari Barroso Que foi consagrado na voz de muitos artistas brasileiros Que todos que passaram esses 30 anos que ainda estão aqui ou que já foram embora São todos vencedores Muito obrigada pelo dia de hoje Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês Um abraço a todos vocês Muito bom dia Sou Tomyuki Yoshida Diretor-geral do Departamento da América Latina e do Caribe do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão Tenho a honra de participar deste evento online comemorativo de 30 anos da comunidade brasileira no Japão Aproveito esta ocasião para parabenizar os brasileiros pelo importante papel que tem desempenhado até os dias de hoje em diversas áreas da sociedade japonesa Sei que a atual situação da pandemia mundial não está sendo muito fácil Sinto imenso para milhares de pessoas que perderam as vidas inclusive nossos dois países Mesmo assim no Japão foi decretado o fim da situação da emergência Estamos nos encaminhando um novo passo de reabertura gradual das atividades Embora seja imenso desafio Tenha forte convicção De que nós podemos enfrentar e conquistar junto Esta crise Além de três décadas que estamos comemorando Este ano também completa 125 anos de relação diplomática entre o Japão e o Brasil Como a sociedade brasileira no Japão está se tornando cada vez mais uma peça indispensável da sociedade japonesa A parceira entre o Japão e o Brasil nunca foi tão forte como hoje no cenário internacional No restante deste ano pretendo acelerar o meu trabalho para fortalecer ainda mais as nossas relações da amizade Deus te abençoe Obrigado Obrigado Quero saudar a todos que nos acompanha Cumprimentar o embaixador Eduardo Saboia Os membros da embaixada e dos consulados E também todos os brasileiros que participam desta comemoração conosco É uma grande honra participar desta celebração tão solene conectado com todos vocês Estamos passando por um período difícil de nossa história Nossa sociedade nunca passou por uma situação assim Estamos caminhando para um novo mundo Neste momento precisamos ter paciência Mas graças ao advento das novas mídias podemos celebrar juntos Tenho muito orgulho de fazer parte desta grande parceria de sucesso entre o Brasil e o Japão Este ano comemoramos 30 anos da ida dos brasileiros para o Japão Quero prestar minha homenagem a todos que fazem parte desta bela história de trabalho Luta, sonhos e a esperança de um futuro promissor Gostaria de agradecer também todo o apoio do governo japonês aos nossos brasileiros Fico muito feliz em ver a perfeita integração entre as duas nações Tenho a certeza que tanto o Japão quanto o Brasil ainda tem muito a ganhar com esta relação bilateral diplomática e de amizade Lembrando que são 30 anos da ida dos brasileiros para o Japão Mas este ano também celebramos 125 anos do Tratado de Amizade entre os dois países E os 112 anos da imigração japonesa no Brasil É uma longa história e muitas conquistas Parabéns e sucesso a todos vocês Parabéns aos brasileiros no Japão pelo 30 anos de comunidade Em razão do coronavírus estou em casa como tantos de vocês Onde gravei esta pequena homenagem que ouvirão a seguir Espero que gostem Quero começar com uma música que eu gosto muito Que eu canto em certas ocasiões E que é do Chico Buarque E que se chama Gente Humilde Tem certos dias em que eu penso em minha gente E sinto assim E sinto assim todo o meu peito apertar Porque parece que acontece de repente Como um desejo de viver sem me notar Igual a como quando eu passo no subúrbio Eu muito bem vindo de trem de algum lugar E aí me dá E aí me dá Como uma inveja Dessa gente Que vai em frente Sem nem ter com quem comprar São casas simples com cadeiras Na calçada Na calçada E na fachada Escrito em cima que é um lar Pela varanda Flores tristes e baldias Com uma alegria Com uma alegria Que não tenho de gostar E aí me dá Uma tristeza no meu peito Feito um desfeito De não ter como lutar Eu que não creio Peço adeus Por minha gente É gente humilde Que vontade De chorar Bom Gente humilde De Chico Buarque Bom, agora eu quero cantar Uma música do Tom Jobim É uma das minhas Favoritas É uma música tão singela E eu espero que vocês gostem Eu sei, você sabe Já que a vida quis assim Que nada nesse mundo Levará você de mim Eu sei Eu sei, você sabe Que a distância não existe Que todo grande amor Só é bem grande Se for triste Por isso, meu amor Não tenha medo De sofrer Pois todos os caminhos Me caminho pra você Assim Assim como o oceano Só é belo Como o ar Assim como a canção Só tem razão Se se cantar Assim como uma nuvem Só acontece Se chover Assim como um poeta Só é grande Se sofrer Assim como Assim como viver Sem ter amor Não é viver Não há você sem mim Eu não existo sem você Hoje eu recebi Um telefonema Aliás Pelo WhatsApp De uma amiga minha Uma grande amiga minha Do Brasil E eu fiquei muito feliz E a gente conversou Bastante E ela tá 43 dias em casa Sem poder sair Aqui Mas graças a internet Foi possível Da gente matar a saudade Um pouquinho Eu acho que a gente Tem que fazer essas coisas Assim É Conversar Dizer que É Que tá com saudade E Isso tudo é muito bom Um calor humano Do Brasil Que eu gosto muito E que Fiquei feliz O dia inteiro Hoje Por causa disso Então Vamos fazer isso E eu faço isso Também agora com a música Eu tava cantando outro dia Pro Blue Note Lembrei De uma música assim Que todo mundo conhece E depois eu fui Prestar atenção Na letra dela E é exatamente É Tudo isso que a gente tá passando Que se chama Tristeza Tá Vou cantar agora pra vocês Lala 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 Quero de novo Cantar mais tristeza Tristeza Por favor Vá embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar mais tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Desde o meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar Quero de novo cantar mais tristeza Por favor, vai embora Minha alma que chora Está vendo o meu fim Fez do meu coração a sua moradia Já é demais o meu pena Quero voltar aquela vida de alegria Quero de novo cantar La, 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 la Quero de novo cantar Quero de novo, quero de novo, quero de novo cantar Bom, agora quero cantar uma música de David Silva, é um compositor, músico, cantor E uma pessoa maravilhosa de São Paulo, que eu achei na internet E acho que foi uns dois anos atrás, eu tive uma oportunidade de poder chamá-lo e cantar junto Ele tem um clipe muito bom, uma música que se chama Canção da Pretinha Que ele fez para a filha dele, que é uma música bem bacana e bonitinha Que eu quero dedicar a todos vocês Inscreva-se Pra você eu fiz essa canção Pretinha, tão queimadinha de sol Rainha, faz sucesso na rival Da linda que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção Passa como passa a deusa Descança, corre pela areia É doce e feio, favo de mel Ela é minha talismã, me leva ao céu Ela é o meu começo, meio e fim De estar vendo o mundo só pra mim Pretinha, tão queimadinha de sol Rainha, faz sucesso na rival Da linda que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção Pretinha, tão queimadinha de sol Rainha, faz sucesso na rival Tá linda que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção Pra você eu fiz essa canção Surge como uma sereia no mar Sua beleza incendeia Os pescadores param para ela passar Ela faz sucesso pra mim provocar Mas ela escolheu meu coração pra morar E por isso eu fiz essa canção Pretinha, tão queimadinha de sol Rainha, faz sucesso na rival Tão linda que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção Pra você eu fiz essa canção Pretinha, tão queimadinha de sol Rainha, faz sucesso na rival Tão linda que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção Lá, 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 lá. Lá, 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 ê, lá, 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 ê, lá, 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 ê, lá, lá, lá Tretinha, tão queimada e errada de sol Rainha, faz sucesso na regra Tô linda, que roubou meu coração Pra você eu fiz essa canção 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 Obrigado.